Obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Seja muito bem-vindo. Você que está em nossa sintonia, ouvindo a Mairia FM através das ondas sonoras do rádio. Agradecemos pela audiência. Gostaria também de, com muito carinho, com muita felicidade, saudar você, amigo internauta, pelo Facebook, ligado na nossa entrevista do programa Hora da Saúde, que hoje conta com a participação de Juscelene Santos, ela que é assistente social. O tema do nosso programa Hora da Saúde de hoje é o Maio Amarelo e os Direitos do Trabalhador. Eu já gostaria de saudar você. Boa tarde, Juscelene Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, Diego. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes, aos simpatizantes, todo mundo. Boa tarde, gente. Gostaria de deixar um forte abraço para todos vocês. Podem deixar os seus comentários que vamos estar conferindo, vamos estar interagindo com vocês durante o nosso programa. E eu gostaria de saber de você, Juscelene Santos, o que é o Maio Amarelo? Bem, antes da gente falar sobre a nossa temática, eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe e minha avó que estão acompanhando o programa, ligadinha aí na rádio. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha mundial, internacional, que tem como principal foco falar sobre a atenção das pessoas, né? Aos que dirigem, pilotam, caminhoneiros, no trânsito, por conta do índice de mortalidade no trânsito. Por isso, o Maio Amarelo, que tem... Eu vou explicar um pouquinho. O Maio é o mês que internacionalmente se escolheu para tratar sobre essa temática. No mês de Maio, a gente trata do Maio Amarelo e também do Maio Laranja. O Maio Laranja comemorou no dia 18, que falou um pouquinho sobre o combate ao abuso e à violência sexual à criança e adolescente. Mas durante todo o mês de Maio, a gente trata também sobre a conscientização das pessoas que utilizam o trânsito para evitar ter mais atenção, serem prudentes, para evitar o índice de mortalidade, né? Evitar o uso do celular enquanto dirige, bebida e trânsito, né? São coisas que não combinam. E é mais ou menos isso, viu, Diego? Certo. E como começou essa campanha do Maio Amarelo? É. O Maio, o mês de Maio, foi o mês escolhido internacionalmente. A cor amarelo, né? Ser Maio Amarelo, ela foi proposital, né? Pensando um pouquinho nas cores, né? Do trânsito, enquanto o vermelho pare, o verde siga e o amarelo a tensão. O Maio Amarelo é justamente para que todos os motoristas tenham consciência, né? Tenham atenção ao trânsito para evitar qualquer tipo de acidente ou chegar até o óbito, né? Por conta da imprudência. Vale ressaltar também que no município de Mari, né? Como eu estou residente na área de saúde, a gente foi na SAMU e existe alguns registros, né? Que o número de casos, né? De acidentes ocorrem muito mais em períodos festivos, né? Através de acidentes, por conta mesmo do uso de bebidas alcoólicas, né? Por conta do uso do celular enquanto dirige. Então, o Maio Amarelo é feito justamente para que os motoristas tenham mais atenção durante esse mês. Mas é uma campanha de conscientização. Não quer dizer que a atenção vai se limitar apenas no mês de maio. Não é isso, né? Durante todo o ano, mas é uma campanha para alertar, né? A todos os motoristas, as pessoas que conduzem aí no trânsito. Certo. E eu até gostaria de dizer aos amigos ouvintes que estamos tendo um probleminha aqui na conexão, né? Na verdade, passamos por um problema na conexão. A internet estava oscilando aqui e acabou tendo uma interrupção na nossa transmissão via rádio. mas já estou aqui percebendo que já estamos de volta. Então, eu gostaria de agradecer a você, amigo ouvinte, que está com o seu rádio ligado e dizer que foi por esse motivo que ficamos um pouco fora do ar aí. Mas a nossa conexão está de volta. Eu já quero deixar um abraço para Silvia Alves Ferreira Carneiro. Boa tarde para você, obrigado pelo seu comentário. E Heloísa Coelho, a popular Luísa, da rua Carlos Moreira, desejando uma boa tarde e uma boa sorte. Obrigado, Luísa, para você também, todos os seus familiares e todos os moradores aí da rua Carlos Moreira. Aquele abraço. Temos também o comentário da Dinorá Oliveira de Almeida. Boa tarde, Dinorá. Dilma Moreira. Uma boa tarde. E vamos dando continuidade aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria também de fazer mais uma pergunta para a nossa participante do programa Hora da Saúde de hoje, a Juscelene Santos, assistente social. Ela que já falou um pouco sobre essa campanha do Maio Amarelo. Mas eu quero saber como o Maio Amarelo se articula com os direitos do trabalhador. Nosso tema de hoje, estamos trazendo o mês dessa campanha, o Maio Amarelo e também os direitos do trabalhador. Então, como é que o Maio Amarelo se articula com os direitos do trabalhador? Bem, só para recapitular um pouquinho, já que a gente teve um probleminha técnico com a rádio, o Maio Amarelo é uma campanha que fala sobre a atenção ao trânsito dos motoristas, dos ciclistas, dos motoristas, enfim, quem pilota. Então, é uma campanha de alerta, por isso o Maio Amarelo, a cor amarela simboliza o alerta. Mas além do Maio Amarelo, existe um calendário de saúde, o calendário colorido da saúde, em que cada mês aborda um tema. Tanto é que nós temos o Novembro Azul, o Outubro Rosa, a gente tem o Junho Vermelho, que é o incentivo, a doação de sangue. Existe também o Setembro Amarelo, sobre saúde mental. Então, durante todo o ano, todos os meses, nós da saúde vamos trazer um foco no cuidar da saúde. Esse mês de maio, tem o Maio Amarelo e o Maio Laranja, como eu já havia dito, o Maio Laranja trata mesmo do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E durante todos os outros dias do mês de maio, é o Maio Amarelo, que trata da conscientização dos motoristas, das pessoas que fazem uso do trânsito, para evitar acidentes e mortos durante o trânsito. Especialmente em Mairi, porque as pessoas que viajam, vão para outros municípios, existem algumas estradas que têm os seus declives, suas curvas perigosas, têm a questão dos animais. E isso, muitas das vezes, pode ser um empecilho, pode até prejudicando a saúde dessas pessoas, por falta de atenção, por negligência, enfim. Mas o Maio Amarelo é justamente para trazer essa atenção, trazer essa sensibilização aos motoristas. E aí, fazendo uma articulaçãozinha com os direitos do trabalhador, a gente tem que trazer um pouquinho do olhar crítico. Hoje em dia, com aumento, super aumento do desemprego, poucas pessoas têm um trabalho formal. O que é esse trabalho formal? É o trabalho lá que você leva, você leva a carteira de trabalho para o seu patrão e ele assina. Quando ele registra você na sua carteira de trabalho, você automaticamente vai ficar vinculado aos seguros, que você tem enquanto trabalhador formal, que é o seguro-desemprego, é o descanso semanal remunerado, que é a folga, enfim, todos os direitos que contemplam a pessoa que trabalha formalmente. Mas atualmente, a gente, por conta do desemprego, nós temos tido muitas pessoas que trabalham de forma autônoma e hoje também existe o trabalho da uberização, a gente chama de trabalho de uberização. Que são os trabalhadores, né, que por conta dos aplicativos, né, de, um exemplo, de mobilidade, de, é, os aplicativos de entrega rápida, de alimentação, de, de produtos. Esses trabalhos, eles são trabalhos autônomos. Tem o aplicativo, né, por isso que a gente chama de trabalho de uberização, mas não, não atende ao trabalhador em nenhum tipo de seguro. Por um acaso, se um desses trabalhadores, né, que trabalha com o aplicativo, vier a se acidentar, ele não vai ter direito, por exemplo, ao auxílio-doença, diferente daquele trabalhador formal. Então, a gente faz essa relação trazendo justamente isso. E eu gostaria de trazer uma observação, que aos trabalhadores formais, né, quem tem sua carteira assinada, anteriormente, antes de 2017, qualquer acidente que ocorria durante o percurso, né, o trajeto de casa para o trabalho, era considerado acidente de trabalho, né, uma curiosidade, uma observação aí para todos vocês. E depois, de 2017, com o presidente Michel Temer, qualquer acidente ou que venha a ocorrer durante o percurso de trabalho não é mais considerado acidente de trabalho. Claro que o trabalhador pode recorrer, né, mas não tem mais enquanto direito o que era anteriormente. Então, a gente traz um pouquinho, né, dessa articulação do trabalhador, do desemprego e do Maio Amarelo. Ficou alguma dúvida, Diego? Qualquer dúvida aí pode perguntar, tá bom? Certo, a gente também deixa o espaço aí para os internautas, os amigos ouvintes. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Deixa-me conferir mais comentários, deixando um abraço carinhoso aí para todos os nossos amigos, ouvintes e internautas. Dilma Moreira, boa tarde para você, Dilma Moreira. Ana Carla Sampaio, boa tarde. Margarida, dona Margarida, do Teobaldo, aquele abraço, dona Margarida. Évele Araújo, comentou também, dizendo, essa assistente social arrasa. Está aí a participação da colega de trabalho, não é isso, Juscelene? Exatamente. A Evelyn é uma companheira que me acolheu, que me abraçou. Eu não sei, né, acredito que vocês lembrem, no nosso primeiro encontro das residentes na rádio, eu sou residente de Salvador, era, né? Agora chamariense, de coração. E a Evelyn continua sendo, não só uma psicóloga excepcional, mas uma pessoa, assim, que é uma rede de apoio muito bacana para mim. E, aproveitando o estejo, eu gostaria de agradecer a presença de Silvia, né, que é a nossa secretária de saúde aí, no Facebook, e o comentário dela. E também, né, fazer uma observação nas redes sociais, hoje é aniversário do nosso prefeito, Jabop. E aí, só para trazer esse comentário mesmo. Muito bem. E, já que a gente está falando aí sobre esse mês, o Maio Amarelo, a gente também, né, tem que deixar em destaque a importância da responsabilidade, né, dos motoristas, da atenção no trânsito. E você mesmo citou, temos estradas bastante perigosas aqui em nossa região. Tem aqui, podemos citar a estrada que liga a cidade de Vaz da Roça, São José, ali na irrigação, que, infelizmente, sempre estamos acompanhando aí notícias de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Aqui também, essa estrada que liga a maioria abaixar grande, tem uma curva muito perigosa, além de outros pontos, mas tem uma curva que muitas pessoas já perderam a vida. Então, essa campanha Maio Amarelo chama a nossa atenção para isso, né, Júcilene? Isso, Diego. É importante falar que a gente tem tido algumas perdas enquanto direito, né? No caso mesmo do trabalhador formal, se ocorreu algum tipo de acidente com ele, para que ele venha acessar o auxílio doença, ele só pode acessar o auxílio doença se ele tiver 12 meses de contribuição. Então, se tiver pelo menos um ano de carteira assinada, né, com contribuição de FGTS, NSS e tudo mais. Então, a gente tem tido algumas perdas, alguns retrocessos enquanto direito do trabalhador, por conta dessa flexibilização do trabalho, por conta do aumento do desemprego, mas essas transformações, elas podem ocorrer positivamente através da mobilização social, né? Através de consciência de classe, através de consciência política, porque a gente tem visto, infelizmente, hoje, nesse contexto da pandemia, muitas mortes, né? E isso tudo está atrelado a essa consciência de classe, dos nossos governantes, que exerce um papel fundamental em nossas vidas, mesmo que a gente ache que não. Mas, sim, ele está extremamente ligado ao nosso acesso à qualidade de vida e à saúde, né? E aí, eu gostaria também de frisar que, caso alguém tenha algum tipo, né, seja um trabalhador formal e tenha ocorrido algum tipo de acidente durante o percurso e não tiver uma renda superior a três salários mínimos, quiser recorrer sobre isso, pode estar buscando a defensoria pública. Não só nos casos de acidente, mas a pessoa que, por algum motivo, quiser recorrer, né, no seu trabalho, ou o que quer que seja, e tiver sua renda inferior a três salários mínimos, ela pode estar buscando a defensoria pública, né, que vai estar tendo os seus direitos resguardados, tudo mais, né, em questão de sigilo, mas também vai ter um advogado para representá-la diante da situação que for pertinente ou que a pessoa tiver interesse. Muito bem. Eu também gostaria que você falasse, para todos nós, a importância dessa campanha, a importância do Maio Amarelo. É, então, no mês de junho a gente vai estar tratando sobre outro tema, possivelmente, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês, motoristas, né, principalmente da nossa cidade de Rimairi, que tenham atenção ao trânsito. Se, por um acaso, beberem, não dirigem, atenção ao celular, celular e trânsito, hoje tem sido uma das principais causas de mortalidade, né, no trânsito, e que esses retrocessos que a gente tem vivido, eles podem ser revertidos, né, com mobilização social. Não é fácil, mas é preciso, porque a cada dia a gente tem vivido, né, cada dia é uma novidade em desmonte de direitos do trabalhador, especialmente. Então, eu gostaria de deixar esse comentário, deixar mais uma vez um abraço para as minhas colegas residentes, deixar um abraço para a minha família também, um beijo, e agradecer a todos vocês, né, que estão assistindo, acompanhando, que estão deixando seu comentário, agradecer a você, Diego, enfim. Muito bem. Então, a gente aproveita o momento para dizer que é preciso ter respeito e responsabilidade, né, é preciso praticar o respeito e a responsabilidade no trânsito. Vamos conferir aqui, nesse momento, mais alguns comentários que estamos recebendo dos nossos amigos internautas. Seguimos aqui também com o comentário de Aritana Silva. Boa tarde para você, Aritana. José Roberto Sena. Estamos na escuta. É o José Roberto do Uruçu. Um abração, José Roberto, e todos na comunidade do Uruçu. Nalvinha Caetano, lá no bairro do Bonfim, próximo aí à igreja do Bonfim. Um abraço, Nalvinha. Um abraço a toda a família, meu amigo Vel, músico profissional do nosso município. A Dinorá disse belo assunto. Dinorá, Oliveira de Almeida. Um abraço, Dinorá. Obrigado pelo seu comentário. Dinorá sempre comentando, né? Sempre comentando, sempre ligadinha a Dinorá. Um abraço, Dinorá. Verdade. A Dinorá não perde uma transmissão aqui da gente. A Vaneide Lopes também está acompanhando, está reagindo aqui. A Vi Santos, Vanusa Carmo. Temos também aqui a participação de Érica Barbosa. A Ilha Santana e também Giovana Araújo. Obrigado a você que está aí acompanhando. Chegando mais um comentário aqui também da nossa amiga Vaneide Lopes Almeida. Estou ligada, assistindo. Valeu, minha amiga Vaneide e todos que estão acompanhando a programação. Nesse momento eu quero deixar o espaço aí para você fazer as suas considerações aí. Quais as suas considerações Juscelene Santos? Bem, deixando um pouquinho mais o amarelo de lado, eu gostaria de frisar, né? Nesse contexto pandêmico que a gente tem vivido cada vez mais, que as pessoas tenham sensibilidade com o outro. Não saia sem máscara. Se puder, fique em casa. Respeite realmente as medidas restritivas. Eu queria deixar meu comentário sobre esse contexto da pandemia. A pandemia ainda não acabou, gente. A pandemia ainda não acabou. Então, ter uma empatia com o outro. Caso você esteja com sintomas gripais, busque a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. E é isso. Agradecer a presença de todo mundo que assistiu aqui a gente. Até um próximo encontro. Obrigada, Júlio. Muito bem, Taíra. A gente trouxe esse tema muito importante. O movimento Maio Amarelo. O Maio Amarelo que nasce com uma só proposta, né? De chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança e segurança no trânsito. Enfim, a gente traz esse tema aqui para você ficar bastante atento, né? E a gente mudar a nossa realidade que infelizmente é muito triste em relação a isso. Um forte abraço para você, Jusceline Santos. Parabéns. Foi muito bem aqui na entrevista, explicou tudo certinho para a gente com muita clareza e a gente deseja um bom trabalho para você sempre. Tivemos essa participação especial da assistente social à nossa amiga Jusceline Santos e também a participação dos nossos amigos internautas. Muito obrigado a todos, todos ligados pelo Facebook e também pelo rádio. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde.